Música Voltamos com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos debatendo problemas com animais. Para começar essa edição do programa, você vai conhecer agora um pouco do trabalho da ONG Grupo Estimação, uma entidade que funciona na zona rural de Teresópolis. Música 390 cães, 400 gatos, a advogada Maria Elizabeth Filco, há 10 anos, recolhe animais sem dono nas ruas de Teresópolis. 1.600 quilos de ração por mês e 7 funcionários mantém os canis e gatis num sítio no interior de Teresópolis. Os custos são bancados pela própria advogada com a ajuda esporádica de pessoas que se interessam pela sorte de cães e gatos. Eles comem ração, eu compro ração, gasto 3 toneladas de ração por mês de cachorro e os gatos comem 600 quilos de ração, mais ou menos isso, talvez um pouco mais. Você tem medicação, tem veterinário, esterilização, alimentação, tudo, tudo para manter, porque eu tenho uma teoria, aqui tem mais de 350 cães, colocar e jogar como se fosse um número, eu sou contra, preferível deixar a rua, pode ser que alguém ache. Então você tem que pegar o animal e dar qualidade de vida para ele, para ele como um ser único, né? Então é muito difícil você conseguir manter 360 cães, 400 gatos, como se cada um fosse único, é muito difícil. A advogada faz questão de alertar para uma realidade antiga que perdura até os nossos dias. Animais de rua, e mesmo alguns considerados de estimação, continuam sendo vítimas de maus-tratos. A exceção dos títulos que colocaram aqui na porta, eu recolhi das ruas, sofrendo, maltratados, mutilados, cedos, queimados, aleijados. É muito triste isso. As pessoas têm que entender que eles sofrem, sofrem muito. Para Bebete, o ser humano mostra seu verdadeiro caráter pela forma como que trazem os animais. A pessoa tem que entender que quem tem um animal tem uma vida. Tem um ser que sofre, que sente frio, que sente fome, que sente dor. É igualzinho a gente. A crueldade com o animal ou com o ser humano não tem diferença. Só tem a vítima, que sofre do mesmo jeito. As pessoas têm que entender que têm que respeitar a vida de todos os seres que coabitam com a gente aqui na Terra. Não é só o cachorro, o gato, são as aves, são as árvores. Todos os seres vivos que coabitam com a gente aqui na Terra devem ser respeitados. E isso é um princípio, é a base da educação. Então, isso é a base de tudo. A base para que o mundo seja melhor. Para que haja o respeito em todos os seres do universo, da natureza, da Terra. A base para que o mundo seja melhor. Bom, isso que vocês viram foi um trechinho de um programa inteiro que nós fizemos no ano passado. Programa 30 Minutos sobre cuidados com animais. Bebete, esses números devem estar até desatualizados. Você deve até estar com mais cachorros, mais gatos lá, não? Mais ou menos a mesma coisa, porque alguns já faleceram, alguns idosos. Já há muitos anos que eu pego animais. E alguns eu consegui doar. Depois que nós começamos com a feirinha de adoção que eu tinha te falado. Pois é, você está agora com um projeto que depois dessa matéria aí a gente não chegou a mostrar. É uma novidade. Foi depois. Como é que é esse projeto? Vocês estão fazendo campanhas de doação na feirinha? É, nós conseguimos. Isso eu sempre afirmo e reafirmo. Depois de muitos anos de luta, eu consegui, com a prefeitura daqui, através da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Saúde, um espaço na Feirinha do Alto. Que, você sabe, é o maior ponto turístico de Teresópolis. E esse espaço fica dentro do Parque dos Patins, quer dizer, no miolo da Feirinha do Alto. E eles nos cederam o espaço e nós levamos os animais. Agora nós conseguimos também, com a Secretaria de Serviços Públicos, uma boa barraca. E desde maio de 2009, nós estamos fazendo campanhas, todos os finais de semana e feriados, feriados de adoção de animais. Agora, continua no mesmo esquema, quer dizer, você está bancando tudo ou alguém resolveu te ajudar, pelo menos comparecer financeiramente, ou um trabalho voluntário. Como é que está lá o esquema da tua ONG? Nós fazemos um grupo, é um grupo de pessoas, é um grupo de voluntários, que também tem abrigos temporários para botar animais, que são esses animais que são tratados para a feira, além do sítio, né, que já tem uma lotação praticamente esgotada. E agora nós estamos, eu estou conseguindo um apoio, já que eu me aposentei e diminuiu o meu salário e vou ter mais tempo para cuidar dos animais. Eu acredito que vai ter um apoio logístico para o sítio com relação à alimentação dos cães, porque é um absurdo de ração que se gasta. Mas esse conjunto de apoios é que está viabilizando um trabalho que está tendo uma repercussão nacional e até internacional, porque nós já doamos animais para o exterior. A feirinha de adoção de cães e gatos está tendo, como eu te falei, uma repercussão impressionante, bomba na feirinha, a barraca mais visitada. Nós já doamos de final de maio de 2009 até, semana passada, cerca de 650 animais, todos vacinados, os adultos com mais de seis meses esterilizados, os filhotes vermifugados, com termo de responsabilidade, que é o mais importante. Ou seja, quem adotou o animal assinou um termo que nos permite visitação, processo criminal por abandono, enfim, uma série de cautelas e cuidados que suportam a proteção do animal. E vocês já tiveram algum caso? Tivemos alguns casos de devolução, mas no universo das adoções, dos 650, a gente deve ter tido que há uns 20 casos de devolução. Percentualmente é um... Percentualmente. E uma coisa importante, como a feirinha é um ponto turístico, nós doamos muitos animais para fora do município de Teresópolis. Porque, como os animais são bem cuidados, as pessoas adotam. O nosso ponto-chave ali é a qualidade com relação ao estado de saúde dos animais. Não tem dúvida. O Sérgio, você que trabalha com animais já há muito tempo, você inclusive teve a oportunidade também até de dar uma assistência a projetos em que a Bebete teve presente. Como é que você vê um trabalho como esse, que já é feito com amor há tanto tempo? O Rolf é um trabalho realmente muito bonito. Os cães que estão na rua, às vezes são cães que não eram para estar na rua, porque são abandonados. Cães, a nossa cidade, por ser uma cidade de veranista, as pessoas infelizmente vêm para a cidade também. E às vezes está esse cachorrinho, o cachorrinho é solto na rua por descuido do caseiro, por descuido de alguém. Então, são cães realmente que precisam de uma ajuda. E aí a ONG, o pessoal, a Bebete está aí ajudando. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Terea Golden Dog, você estava me falando certa vez que também tem um trabalho, parece que as pessoas até procuram quando tem um cachorro perdido, pedem assistência a vocês? É muito comum, às vezes, as pessoas perderem seus cães e terem como ponto de referência a Terea Golden Dog, porque a Terea Golden Dog tem os funcionários que atuam nos bairros. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa perdeu um cachorro e não sabe o que fazer. Vai até lá, fala com a gente e a gente liga um, ligando um para o outro, fica bem mais fácil de encontrar o cachorrinho. Então, a Terea Golden Dog já presta esse serviço há bastante tempo. E eu já posso te oferecer desde logo um ponto de referência à Feirinha. Legal. A Feirinha é um lugar que está... Esse final de semana que passou, nós encontramos um cão perdido. A dona foi lá procurar. Ainda foi engraçado que ela chegou lá e queria falar com a Bebete, que conhece os cachorros da cidade inteira. O outro problema também... Porque a gente abrir, a gente irá, a gente faz uma... O outro problema também do abandono não são só os veranistas. É. O problema é a pessoa que adota o animal como se fosse coisa e não é. É um ser vivo que depende de você para sobreviver. A pessoa não está adotando... não é como se estivesse comprando uma blusa, um... Um brinquedinho. Um brinquedinho. No próximo bloco eu vou pedir licença a vocês para a gente fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final. Tchau. 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 Tchau.